Você tem uma informação? É de agora de manhã, é isso aí? É, saiu na Folha de São Paulo de hoje, o Instituto Trata Brasil, né? Ele divulga anualmente o ranking das cidades melhores de esgoto e água e, em primeiro lugar, quem vai aguentar o escabora hoje, meu Deus do céu? Mais um título, mais um título? Ai, eu tô em favorosa. Primeiro lugar, com dados de 2022. Isso com 32 milhões de pessoas passando sem acesso à água potável no Brasil. Então, Maringá, em primeiro lugar, 99... Ó, smart, sim, é tão grande respeito. É, bateu pau pra São Leopar, é isso aí. 99,99% de atendimento total de água, 99,99% de atendimento de esgoto e 100% de tratamento. Segundo lugar tá São José do Rio Preto, terra do meu amigo Jorge Tranjan, depois Campinas, Limeira, Uberlândia, Niterói, São Paulo, Santos, Cascavel e Ponta Grossa. Então, explica o enunciado. Olha, vários vídeos do Paraná. Maringá ficou em primeiro lugar. Ela tem o melhor saneamento do Brasil, é de Maringá, né? Ah, vai ter vídeozinho hoje. E as capitais do Norte, as piores. Vai ter vídeozinho hoje? Com certeza, né? Vai ter vídeo de todo mundo, inclusive... Mas, querendo ou não, o Maringá trata de muita merda, desculpa. O quê? Não, o Kim, não, ele tá falando do esgoto. Não, então, ele tá falando do esgoto. Tem que aplaudir, tem que aplaudir, é muita merda mesmo, tem que tratar. Não, não, tá falando do esgoto, tá falando do esgoto, muda a palavra. Eu vou ter que falar mais mentir. Você mudou a casca, mas não tem o dinheiro e continua. Não, desculpa, mas o Rigon deixou a deixa. O negócio é só um terno, ele continua o mesmo. Você tem algo que falar disso aí, Daniel? Não, né? Parabenizar, né? Quando você ganha um tiro, eu tenho que parabenizar. Exato, eu acho que é um instituto... Não, não, não. Dependente de quando você ganha. Sem ser. E outro, o esgoto aqui na nossa cidade, a gente não poderia tomar. Só reclamo do valor que ele custa na tarifa, né? Sim. E é bom só... Mas a questão é a qualidade, não é o preço. Só pra quê? É só a qualidade. Meu Deus. Ah, você não olha o preço, então, das coisas? Tô falando do prêmio. Não tô falando que eu não olha, tô falando do prêmio. O prêmio, o prêmio, ó. É o prêmio. Ah, mas vemos que não olha o preço também. Mas é bom colocar o seguinte, ó, isso significa que o valor da concessão, que a justiça determinou que tem que se fazer uma outra licitação, aumentou. Ou alguém vende o melhor saneamento do Brasil de graça. Hã? Coisa que há dois anos atrás era... Como é que é? Não aceitava três anos de desconto? Era pouco? Agora com esse tiro... É... Pesou, pesou. Tá me fazendo pensar agora, hein? É uma sacada do professor Jorge Vila-Lobos que eu achei superinteressante. Bateu nisso. Peraí. Então vamos vender por 300 milhões? Se é o melhor, tá barato demais. Muito barato. É. Fica aí pra você pensar. Mais um título pra falar da minha lista. Rádio pra pensar, viu, gente? Pensa aí. O que você acha disso? A rainha... Participe com a gente e escreva aí o que você acha. Você acha que, de fato, é tão bom assim a qualidade do serviço da Sanepar aqui em Maringá? Escreve aí no nosso chat. Eu só, assim, eu poderia ver, ô Rigon, de todas as cidades que ganharam, quantos é próprio e quantos é concessão, né? Desses municípios que ganharam. Eu vou dar um cavalo de...